Boa tarde, hoje eu vim aqui mostrar para vocês, esse aqui é pimentão, esse daqui também é pimentão que eu plantei e vou plantar lá na frente de casa. Aqui eu samiei umas ameixas, são três sementinhas, aqui nessa vasilha vermelha, nessa daqui, eu samiei kiwi, vamos ver se vai nascer, né? E aqui eu samiei uma xixe, né? Vamos ver se ele vai brotar, aí depois eu vou, mais tarde, de tardezinho, eu vou samiar alface, a rúcula e o almeirão, né? E aqui está o meu quiabo, dentro da água, amanhã eu vou samiar ele, e aqui está a semente de pepino, para samiar ela amanhã. Aí eu vou pegar e vou mostrar aqui para vocês onde eu vou plantar. Eu estou carpindo, né? Porque está só o mato. Meu pé de banana, pequenininho, da banana nanica, esses aqui são os grandão, banana nanica também. Vamos lá, vamos lá. Aqui está, eu vou plantar o alface, nesse canteiro, onde está esse pé de pimenta, nesse outro, que é onde está só o mato, eu vou limpar e vou plantar a alface. A rúcula, eu vou plantar aqui, quer ver? Aqui está um pezinho de repolho. Aqui tem outro, tem vários pezinhos, só que ainda não dá para ver. Aí eu vou mostrar lá na frente, onde eu vou plantar os pés de machixe e os pés de pimentão, que eles ali ainda estão someados, né? Vai esperar uns dias, eu vou pegar e vou plantar. Pronto, estou chegando, estou chegando. Eu vou plantar aqui na frente de casa. Vou pegar e vou plantar os pés de pimentão. Aí quando estiver plantado bonitinho, eu vou mostrar para vocês. E vou plantar também uns pés de quiabo aqui na frente e lá atrás. Aí depois que eu tiver limpado tudinho, eu faço outro vídeo e mostro para todo mundo, tá? E lembrando, eu moro na rua e não tinha nada para fazer e resolvi fazer esse vídeo. Né? Que não é só na roça que a gente pode ter as coisas. Na rua também. Tchau, tchau. E quem gostar, dá um like aí e se inscreve no canal. Tchau, tchau.